Deus vai entregar pra vocês um presente novo e esse presente é espiritual, é um dom e esse dom, é igual o Deus deu pro pastor é o dom que Deus vai dar pra vocês pega na mão fecha os olhinhos abre a boca e começa a falar glória glória mais forte, glória, 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 glória glória, 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 glória glória, glória, glória Espírito Santo Espírito do nosso Senhor Jesus que batiza com o Espírito e com o fogo e traz dons pra igreja entrega pra eles agora essa unção ministerial 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 7, 8 Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo.